Mas, qual sua visão? Já que nós falamos de política, o cenário hoje é política. Por quê? Porque nós estamos no ano eleitoral, tem as divisões de partido. Gente, divisões de partido não é divisões de guerra, não. Partido é partido, guerra é guerra. Então, partido cada um. Eu creio no meu partido. Eu não vou abrir a mão do meu partido, mas ele não vai abrir a mão dele. Você não vai abrir a mão da sua, mas tem que saber levar a política passa e nós ficamos, beleza? Então, Mazin, aproveitando o cenário político, aproveitando o ano político, me fala o que você acha sobre o cenário político nacional. E depois nacional, Mazin, comenta um pouquinho sobre o nosso cenário capixaba. Capixaba, no Espírito Santo. Tá bom assim, meu querido? Antes de entrar diretamente na pergunta, eu gostaria de fazer uma observação, ô Netinho. E uma palavra que eu sempre uso, igual você falou, sobre as diferenças partidárias, diferenças de ideologias partidárias, uma palavra que eu sempre uso, que está faltando muito no meio, e até nas outras divisões, se chama respeito. Se nós estamos num país democrático, de livre escolha, eu creio que nós devemos respeitar, porque um ataca de lá, o outro ataca de cá, o meu é melhor, o meu é o seu, é o seu que é bandido, mas o seu também é e tal. Mas não se discute política pública. As pessoas estão preocupadas... Muito importante. A atacar o candidato do outro, mas então apresenta um projeto melhor. Bem, o meu candidato não presta. Me apresenta um projeto, então, para você me convencer que o seu é melhor. E não atacar o meu. Então, essa troca de informações e de ideias é que enriquece o processo democrático. Então, essa livre escolha, essa palavra que eu falei aqui, respeito, eu acho que é o que está faltando para manter o equilíbrio... Político na nossa sociedade. É verdade. Eu falo até nos demais segmentos, que seja religioso, que seja de opinião... Rortando, mas amor é... É profético, né? É profético para o nosso tempo, né? Falta de amor, meu povo perece. Então, mas vamos lá na pergunta. O que eu penso hoje sobre o cenário nacional de política? O que eu vou falar aqui é... Não foi ninguém que falou comigo. Não foi eu que estudei, pesquisei em Google, não. Foi ao decorrer do tempo, né? Com as mudanças, as alternações de mandatos de um, entre outro, você vai tirando as suas conclusões e é onde você tira a sua ideia, o seu conceito político. Então, vamos lá. Nós tínhamos um grupo que governava o país até 1985. Nós estávamos sobre o governo militar. E o grupo que era oposição se juntou, fez todo aquele movimento. A gente não vai ficar entrando em detalhes, senão a gente vai sair daqui 10 horas mesmo. E se eu for falar em sair daqui 10 horas, daqui a pouco... Vamos fazer a vigília aqui. Eu vou apanhar em casa lá, mas vamos lá. O grupo que estava de fora se juntou para tirar o que estava, mostrando, falando que aquilo não prestava, que era isso, que era aquilo. E veio o movimento direto a jaz, os caras pintados, que foram para a rua, reivindicaram e tal, até que então cedeu-se para que houvesse a eleição de um novo sistema, um novo governo. Com a chegada do novo sistema, chamado democrático, e isso eu estou falando, gente, é eu, masinho do outro. Com a chegada do novo sistema, o que aconteceu com aquele grupo que brigou pela mudança? A elite entrou, a elite entrou, e o outro grupo que era a base e que também ajudou a engrossar o grito de mudança, ficou de fora. Então, quem estava dentro não queria mais sair, e quem estava de fora queria entrar. Foi isso que nós vimos ao longo desses 30 e poucos anos aí de democracia. E aí, há um grupo que chamou-se de situação, o outro de oposição, um grupo se autodenominou direita, o outro se autodenominou direita. E começaram a brigar. Não nós queremos entrar, e a elite não abria mão, porque não queria sair. E aí, para resumir a situação, eu vou citar aqui um episódio que talvez caiu em esquecimento, pararam-se de falar, quando invadiram as terras de Fernando Henrique Cardoso. Bem lembrado, bem lembrado. Quando invadiram as terras ali, que precisou até mesmo de uma intervenção do ministro da Defesa, que na ocasião era o nosso saudoso Elson Álvares, que foi nosso governador, deputado federal, que foi tudo. Tem uma grande história do Estado. E tanto que, pela história dele, ele chegou a ministro de Defesa, creio eu que foi o único civil a ocupar essa posição, salvo engano. Então, depois daquele episódio, o que aconteceu? O grupo que estava de fora entrou. O grupo que estava de fora entrou, e aí não queria mais sair. A mesma situação. E a mesma situação. E aí, muitas coisas nós começamos a ver, e a entender, no meio político, a partir das eleições de 2018 para cá. Coisas que a gente não conseguia ver. Não conhecia. Não conhecia. Estava escondido, na verdade. Estava escondido, estava maquiado. E nós passamos a entender. Nós sabemos que o projeto era outro. O grupo que estava de fora preparou um projeto. Preparou um líder, um nome, que era o ex-governador de São Paulo. Ele era o nome. Era o que agradava a elite. Mas eles tinham que derrubar quem estava dentro. E quem poderia botar em risco. Aí veio o quê? A prisão do ex-presidente. E veio o impeachment da Dilma. Por quê? O que aconteceu com o governo que então estava? Nós tínhamos Lula com dois mandatos. E quem estava em destaque dentro... A Dilma com dois, né? Ou dois não, né? Porque no impeachment não deu dois. Mas quem tinha destaque dentro do governo do Lula, que estava nas mídias, que estava falando em televisão, aparecia quase todo dia, era Marina Silva. Então, dava-se a entender que ela seria a candidata dele. E aí, de repente, Lula vem e começa a colocar em evidência a Dilma, mostrando que ela seria a candidata. Aí o que a Marina fez? Saiu, né? Fez o biquinho. Saiu. Com raiva? Aí, com raiva, vamos sair. Montou um partido para ela, que não foi liberado na ocasião. Aí ela foi para o PSB. E aí foi vice, pré-candidata, vice do Eduardo Campos. Mas aí, que foi levado ali naquele fatídico incidente da queda do avião. E ela veio candidata pelo PSB devido a isso. Mas, então, Dilma ganhou. Porém, ela era, justamente dentro desse projeto do governo que ali estava, ela era o elo fraco da situação. Tanto que o segundo mandato, o primeiro mandato já não foi bom. E o segundo, havia muitas brechas, muitas pontas soltas, e que levou a ser impeachment, que levou a situação do impeachment. Então, o elo se rompeu. O impeachment dela, o que eu vejo, foi o impeachment mais fácil que eu vi até hoje. E rápido? E rápido. Isso aí, o mais fácil e o mais rápido foi o impeachment da Dilma. Entendeu? Havia... Muitas pontas soltas. Então, a... Na verdade, a vista. Muitas pontas soltas à vista, e eles viram que estava mesmo, não teve como. Então, aí aproveitaram aquilo ali para desfazer, e rompeu-se, então, o elo. Porém, ninguém contava, ninguém contava que um doido... Ia entrar... Ia aparecer num partido naníaco, e falava... Que ninguém conhecia, ninguém... Eu mesmo não conhecia. Ninguém contava com aquilo. Mas aí, não puxando por uma situação, só fazendo uma menção, a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas... Para confundir as sábias. Então, apareceu. Um louco, um doido, ali, e de repente, eu sou candidato, sou candidato, fazendo live em casa, e um partido naníaco, sem expressão, e aí o cara ganhou. Aí veio o desespero de muitos. O que eu vou te falar... Vou falar partido, mas de muitos, veio o desespero de muitos. Nós acompanhamos isso... O elo... Esses três... O elo se fechou. Esses três anos e pouco de gestão dele... Esse ano tem elos aí se formando, tá? Tem elos aí, partidos se juntando... Eu ia entrar justamente nesse mérito. Então, o que que aconteceu... Tudo isso que eu falei aqui, que iniciou lá atrás, em 1985, quando o governo militar deixou, né, para que surgisse o democrático, nós vemos o quê? Aquele mesmo grupo que outrora assumiu e dividiu elite e a classe trabalhadora, agora estão juntos de novo com o mesmo objetivo. passaram mais de 30 anos se dizendo inimigo, criticando o outro, está registrado na internet. Mas o que que é isso, Mazinho? Chama-se desespero. Eles estão desesperados e estão, perfeitamente, estão se tornando esse elo aí, estão se juntando. A fonte secou. Botaram o pé na porta do cofre. Eu não gosto nem assim de ficar citando que depois falam Ah, ele está falando isso porque ele é anti-Lula ou é bolsonarista. Não. Está aí. As situações... Cada um tem direito de seguir o seu partido, votar no seu candidato. Aqui nós não temos isso. Mas vamos bater papo sobre isso aí. Vamos entender. Exatamente. É no diálogo que se chega a um senso comum. É o que eu citei aqui. Então, tudo isso que eu citei aqui, hoje, eu tenho essa visão justamente por causa disso. Quem um dia sonharia com FHC Alckmin no mesmo palanque de que Lula? É verdade. Mas eles estavam lá atrás juntos para poder derrubar o sistema, o governo militar. E hoje estão juntos. Então, o que eu vejo hoje no cenário nacional foi isso aí. Era um grupo farinha do mesmo saco, como dizem popularmente, que um grupo entrou, o outro ficou de fora. Em resumo, quem estava dentro não queria sair, quem estava fora queria entrar e quem estava fora quando entrou fez pior do que quem estava lá e quando viram que não conseguiram dar sequência por causa do rompimento do elo fraco que eu citei aqui, que foi a gestão da Dilma, agora estão querendo de novo o poder. Então, na verdade, é o desejo pelo poder, a ânsia pelo poder. Pelo poder do Brasil. E aí, na hora da escolha, como nós estamos na zona eleitoral, tudo isso você tem que se levar em consideração para fazer uma escolha. Tem que fazer uma análise, né? Fazer uma análise não só do da agora, fazer uma análise do passado, fazer uma análise do agora e também tentar configurar o futuro. E aí,